É isso aí pessoal, vamos seguir viagem aí, chegando aqui em Porto Alegre, sentido ladeado aí, tamo na 486 aí, daqui a pouco vamos pegar 386, sentido ladeado Hoje dia 15 de agosto de 2014, são 7h20 da manhã, estamos chegando aqui na cidade gaúcha aí, capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, BR446, 448, sentido ladeado Dia tá bonito, hoje só tá frio, tá 5 graus, só pra vocês dar uma curtidinha aí na paisagem aí E a situação é essa aí ó, tranquilidade, vambora, no movimento